Os que confiam no Senhor jamais se abalarão Mas permanecem pra viver e crer na força do poder Pra Jesus não existe dor, nem ódio, nem rancor Vida eterna ele te dá E é só abrir seu coração pra ele habitar Essa insegurança em viver Pode existir em você Por que não esperar em Deus descansar Ele não abre mão de você Se sentes que vais morrer E na vida não tens prazer Vida eterna ele te dá E é só abrir o teu coração pra ele habitar Essa insegurança em viver Viver Não pode existir em você Você Por que não esperar em Deus descansar Ele não abre mão de você 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 Se você quiser ser feliz É só abrir o seu coração Pare o ponto e deixe de sofrer Deixar de sofrer Pois antes que chorasse Um dia alguém chorou por você Já é hora de acordar Então se despertar Para o outro dia que está chegando Pois eu sou Pois eu sei que só Jesus Nos envia toda luz Iluminando todo aquele que Segue sem errar Mas ele quer brilhar Em teu ser se levantar De fazer de um velho homem Um novo homem pra lutar Se você quiser ser feliz É só abrir o seu coração Para o ponto e deixe de sofrer Deixar de sofrer Deixar de sofrer Deixar de sofrer Ei, 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 ei Isso é só abrir o seu coração E ai, ei, ei, ei Se você quiser ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz É só abrir o seu coração Vai um pouco e deixo de sofrer Mas antes que chorasse Um dia alguém chorou por você 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 Chorou por você, por você Chorou por você, por você Chorou por você, por você Chorou, chorou por você Chorou por você, por você Só não por você, por você Só não por você, por você Por você Por você Por você Por você Mas forte bom, pra Jesus que ele merece dessa noite E aí 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 E aí